Se você está dando os primeiros passos na produção, você não pode perder essa aula de hoje porque hoje a gente vai produzir um lupão de house que também pode ter um pouquinho de cara de tech house um pouquinho de prog house, são todas as derivações do house e hoje a gente vai produzir meio que a base aqui, a partir dessa base você pode criar suas respectivas vertentes aí, subvertentes dentro da house music que a gente vai utilizar somente samples gratuitos que eu encontrei no Google e como VST, vamos usar as coisas nativas do Ableton Live e o Silent One, o silentão como eu gosto de chamar então vem comigo, se prepara porque essa aula vai ser pesada, tamo junto Muito bem galera, então vamos lá começar a nossa track aqui então, primeira coisa que eu gosto de fazer, eu venho aqui no meu BPM vou setar aqui no canto superior esquerdo 122, tá legal, 121, 122, mais ou menos, 124 pro tipo de som que a gente vai fazer, eu acho que tá mais ou menos legal esse BPM aí então vamos lá a gente vai trabalhar aqui com samples que são gratuitos, que eu encontrei na internet e também com o VST Silent, que é um dos mais comuns que a galera utiliza por aí, tá eu fui na internet e pesquisei por samplepack house, house, samplepack free esse carinha aqui, você acha por aí na internet, fácil pra baixar, 909 o que que é o 909? São samples que vieram de um sintetizador clássico, de uma drum machine na verdade, clássica, que é o 909 da Roland então, na verdade eu já baixei tudo aqui, porque eu tinha gravado essa aula e aí eu esqueci de gravar a tela, então eu vou refazer tudo que eu fiz aqui a track tá até pronta aqui, a gente vai fazer de novo, não tem problema então vamos lá eu vou baixar aqui e vou clicar aqui em Add Folder eu escolho o meu samplepack aqui, K7909 e ele já tá aqui, na verdade então eu vou aqui, eu tenho algumas pastas aqui Bass Drum é Kick isso aqui tá legal, que não é tão grande eu vou dividir a minha grade aqui, clicando com o botão direito 1 para 16, já tá dividida na verdade clicando aqui com a lupinha na parte cinza mais escura e puxando pra baixo ele dá um zoom eu vou clicar no meu kick, segurar o Alt e vou colocar na próxima casinha formando um loop de 4 kicks para a gente começar eu vou selecionar esses 4 aqui e só vou pegar o meu loop aqui de cima para ficar lupado nos 4 kicks, tá bom? aqui tem que estar habilitado isso para o loop funcionar maravilha próxima coisa que a gente vai fazer insert, clicando aqui com o botão direito insert audio track e aqui a gente já vai renomear o bonitão esse aqui vai ser o clap então, tutorial para iniciantes isso aqui né galera se você já é avançado na produção esse tutorial aqui não vai te ajudar muito não vai te trazer coisas novas isso aqui é para a galera que está começando aí fazer os seus primeiros loopzões então agora eu vou procurar no meu sample pack aqui, nesse que eu já tenho um clap deve ser CL em algum lugar está escrito aqui Bass Drum CP na verdade esse aqui está legal vou colocar no segundo kick mas ele está muito grandão eu vou até diminuir um pouco aqui e no quarto kick vamos ver como ficou? vamos ver esse outro aqui esse aqui acho que está legalzinho aqui, puxando nesse quadradinho que está aqui acima eu vou puxar para fazer um fade para diminuir o volume gradualmente e vou colocar esse camaradão aqui eu vou abaixar o volume dele um pouco beleza, já temos um clap agora, o que eu vou fazer? adicionar um canal aqui só que agora eu vou adicionar um canal de MIDI então aqui a gente vai chamar esse bonitão de drums aqui vai ser a nossa bateria poderia colocar o clap junto? poderia, mas não tem problema quis fazer assim eu vou selecionar tudo aqui pintou e iluminou essa área aqui vou clicar com o botão direito e vou insert mid clip agora eu cliquei eu abri, eu habilitei aqui um clip de mid significa que dentro desse envelope aqui, dessa caixa a gente vai construir a nossa bateria ou o nosso instrumento seja ele qual for então sempre que eu abro um mid clip eu tenho o meu piano roll aqui então o que eu construí aqui eu estou construindo aqui dentro então a primeira coisa eu vou clicar aqui dividir a grade 1 para 16 porque se não está muito dividida acaba confundindo um pouco e eu não tenho nenhum instrumento aqui ainda nesse canal eu só tenho o canal aberto eu preciso abrir um sampler ou um VST para criar os meus elementos aqui então deixa eu puxar isso aqui para baixo agora eu vou buscar aqui digitar aqui em cima drum hack que eu quero o sampler nativo do Ableton que é um sampler é um instrumento que toca samples do mesmo jeito que eu jogo o sample aqui na grade eu posso jogar ele dentro de um sampler só que o sampler ele me dá mais possibilidades de manipular esse arquivinho de áudio aqui tá bom? então agora eu vou clicar aqui cliquei no digitei drum hack aqui eu clico em all results aqui vamos lá primeiro que apareceu aqui drum hack o que eu vou fazer? eu posso arrastar ele direto para cá ó já arrastou beleza ou dá dois cliques nele ele também abre então agora aqui tá vendo que a gente tem um monte de células eu posso jogar o sample que eu quiser dentro de cada uma das células então eu vou vir aqui no meu bonitão 909 apaga aqui senão não aparece nada então agora eu quero o que? eu quero alguns hi-hats que são os pratinhos os shimbais snare esse aqui é bem pequenininho é legal hi-hat 1 fechadinho pequenininho um maiorzinho para nós fazermos groove doido isso aqui não agora eu quero um hi-hat aberto geralmente é OH vou pegar a open hatch ó pegar esse aqui tá maneiro aqui tem ride que é a condução né snare esse primeiro aqui tá maneiro esse aqui também tá legal muito tonal esses né acho que tá ok para a gente começar aqui fazer o nosso groove então vamos lá eu gosto de começar pelo open hatch e eu vou colocar ele no off-beat porque ele já dá aquele groove mais reto então o open hatch ele tá aqui no meu piano roll e como que eu coloco ele no off-beat aqui na primeira casinha tem um kick rolando aqui tem um kick rolando aqui tem um kick aqui tem um kick então entre um kick e outro qual que é o meio do caminho? aqui aqui é o off-beat se eu der dois cliques pronto eu já tenho aqui o meu hi-hat aberto open hatch no off-beat olha que beleza já temos um groove comumzão aí baixar um pouquinho o volume aqui maravilha agora o que a gente vai fazer? vamos melhorar esse groove né eu vou colocar um hi-hat curtinho aqui vamos colocar um aqui um aqui e aqui a gente copia aí de repente aquele outro a gente pode colocar aqui e aqui não só na última tá legal bom o que que eu vou fazer aqui eu vou dar uma puxa aqui eu vou pegar esse loop aqui ele tá muito curtinho então eu vou selecionar todo mundo selecionei todo mundo ctrl d eu vou duplicar ele pra ele ficar um pouco maior pra gente poder fazer variações aí mais legais agora eu vou juntar essas duas aqui vou apertar ctrl j ou comand j no mac só pra ficar um arquivo só aqui um midi só e em algum lugar aqui eu vou colocar um snare o snare no no house ele não não necessariamente vai no mesmo lugar que o clap como no psytrance não ocupa a segunda e a quarta casa vou dividir aqui um pra dezesseis de novo pra ficar fácil em alguns momentos aqui eu vou colocar um snare vamos ver vamos ver vamos ver aqui 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 não acho que é aqui hoje a gente pode bagunçar esse groove um pouco vamos ver o que eu tinha criado na outra aula na aula que eu pedi eu tinha criado esse aqui bem parecido né gostei mais desse que eu já tinha criado e aí o que que a gente vai fazer agora com esse groove aqui pra fazer um negócio muito legal o que que eu vou fazer eu vou colocar um pouco de swing nessa bateria aqui como que a gente faz isso eu venho aqui e digito swing o que que é swing é um pequeno atraso em algumas notas mas essas notas nunca são a nota aqui do beat nem no off beat são só da segunda e da quarta casa isso quando é um swing um pra dezesseis nessa divisão que a gente tá aqui então eu vou vou ver aqui alguns esse mpc então eu vou colocar um cinquenta e oito aqui talvez seja mais de boa e vou colocar aqui o cinquenta e oito agora e um commit vamos ver maravilha agora a gente vai abrir aqui um outro canal de midi que a gente vai fazer vamos pintar aqui metadinha tá bom e eu vou insert midi clip então agora aqui eu vou abrir o meu silent que é um vst que eu tenho aqui você pode usar o que você tiver não importa silent 1 dou dois cliques nele ele já vai abrir aqui eu vou vir em menu init preset beleza que é o presetão inicial então aqui eu vou fazer uns cordezinhos deixa eu colocar um pra dezesseis a grade dá um pouco de zoom aqui e eu vou fazer em sol por quê? porque eu quero acho que não tá eu vou pegar aqui pra fazer um acorde de sol menor põe a fundamental um, dois, três mais uma um, dois, três, quatro vamos descer uma oitava e a gente vai fazer um groove aqui e aí você faz o groove que você quiser copiar aqui beleza vamos juntar os dois comand j ou ctrl j e agora vamos trabalhar a síntese desse amigão aqui então eu dou dois cliques aqui na verdade aqui pra aparecer o silentão bom primeira coisa a gente vai habilitar um filtro aqui low pass fechar esse bonitão e aí eu vou colocar um envelope aqui para modular esse filtro se você não entende muito de síntese sonora só faz o que eu tô fazendo aqui não se preocupe eu vou fechar aqui o sustain abrir um pouco o decay abrir um pouco aqui a intensidade da modulação e aí um pouco geral Vamos colocar um pouco de delay Vou colocar aqui um pra oito Tá vendo aqui? Ele mostra aqui em cima Um pra oito D Um pra oito D Aumente o width Vou dar um low cut Tá legal Agora Aquele mesmo groove Aquele mesmo swing que eu coloquei aqui Eu vou puxar pra esse camaradão aqui Eu vou duplicar esse canal aqui Duplicate Duplicate Ou comand D Eu vou pegar Apagar todo mundo aqui Eu quero um pad agora Mas um pad mais agudo Uma coisa Eu já trabalhei nessa oitava com esses acordes Então vou colocar esse Numa oitava pra cima Então agora a gente vem aqui No silentão Dá dois cliques aqui Abre o silentão Vamos procurar um pad aqui Que seja De repente Alguma coisa pronta aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aqui eu vou duplicar esse canal de novo Tem esse aqui, Comand e R, Ctrl e R É só pra colocar aqui, é um pad E agora aqui a gente vai fazer o bass Então Ele é dessa nota aqui O baixão vai ser em sol também, né? Pra acompanhar todo mundo Pegar um sol mais grave aqui, 0 ou 1 Acho que vou colocar na oitava 1 Divide a grade 1 para 16 Pode dar um pouco de zoom aqui, né? Porque nós também não temos olho biônico Vamos colocar aqui fazendo o mesmo groove Assim, parecido com os acordes Aí beleza, só pra... Vamos pegar o silentão aqui Vamos dar um init preset nele de novo Init preset Agora aqui eu vou zerar o estéreo Que eu quero uma coisa mais mono Retrigger ligado Detone aqui, uma voz só Hum... Maravilha! Vou colocar um filtro aqui Vou solar ele só pra gente Fazer o desenho dele Dá pra descer uma oitava talvez? Vou pegar esse envelope aqui Colocar pra modular o cutoff Um pouco de drive Um pouco de drive Aumentar um pouco o release aqui Tava cortando muito de repente Vamos ver com todo mundo Vamos ver os que eu tinha criado aqui anteriormente É, na aula que eu tinha criado Eu tinha usado esse preset aqui Moon Cloud E o baixo também era um preset Que era o Heavy Mugi Bass Tinha ficado um pouquinho diferente Deixa eu deletar esse aqui Deletar esse aqui Tava assim, ó E vamos ver os chords como é que estavam Mesma coisa Pluckzinho, né Só que o chord Acho que eu tinha usado um preset também Ou não Não, criei do zero também Mesma coisa Mesmo processo aqui Só que no primeiro acorde Eu coloquei uma notinha a mais aqui Um acorde de sétimo Ficou até mais legal também E aí eu fui no Google E digitei vocal House Vocal House E acabei achando esse aqui Esse bonitão aqui Coloquei vocal house Free E achei esse camaradão aqui Até que achei ele legal Vamos duplicar esse aqui Então isso aqui Absolutamente primeiros passos Pra quem tá começando A gente não usou nenhum tipo de equalizador Não fizemos nada de mixagem É só os primeiros loops mesmo Espero que Se você tá começando Eu espero que isso aqui Tenha te ajudado de alguma forma Tamo junto Não deixa de se inscrever no canal E Eu queria que você comentasse aqui embaixo Qual é o tipo de som Que você produz É house É trance É tecno Coloca aqui embaixo Porque isso vai me ajudar também Na criação de novos conteúdos Aqui pro canal Beleza? É nóis então Tamo junto Tchau 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 Obrigado.